E olha só a fotinho que eu trouxe aqui pra vocês, tá, gente? Normalmente, o ser humano, eles tendem a pensar desse jeito. Hoje, eu não estou tão feliz assim. Mas, eu vou estar feliz no futuro assim que eu atingir tal, tal e tal coisa. Isso aqui, gente, é o que 99% das pessoas, eles pensam. É assim que as pessoas, inclusive, eu pensava, tá? Ah, o dia que eu atingir tantos alunos, eu vou ficar feliz. Ah, o dia que eu fizer tal coisa, eu vou ficar feliz. E, na verdade, gente, as coisas, elas não funcionam assim. Porque, assim, você acaba não aproveitando o quê? Não aproveitando o presente. Não aproveitando o presente. Esperando sempre ficar feliz no futuro quando algo acontecer. Mas, o que eu recomendo aqui pra vocês agora, gente? É sempre estar feliz no presente. Olha só que interessante. Esquece o futuro. Esteja feliz no presente porque você olha agora, é pro seu passado. E você lembra de como você era no passado. De como você era triste no passado. Você sonhava com coisas que você queria ter hoje. Mas só que aí você cai nesse, lembra? Então, esteja, esteja feliz agora. Porque você olha pro passado e você percebe o quanto que você mudou. Quando você olha pro passado, você percebe o quanto que você melhorou. Quando você olha pro passado, você percebe quanta coisa aconteceu. They met and the Children's 4. Seu número toship.